Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade, orgulho, vaidade Sente que sente minha falta Embora pela volta Mas mesmo assim me solta Eu vi que quer viver de novo Mas relação só dura Quando ninguém no povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Saio do quarto na porta do pé Entra no cardíaco e faço mulher Te ofereço um cardíaco e faço mulher É, é, é Saio do sapato e não deparou Vem se não está no barulho Quatro da manhã eu meto o pé Saio do quarto na porta do pé Entra no cardíaco e faço mulher Te ofereço um cardíaco e faço mulher É, é, é Saio do sapato e não deparou Vem se não desculpa Quatro da manhã eu meto o pé É, é Da 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 Obrigado.